Você vai curtir aqui na Facecar esse Grand Levina motor 1.8, 16 válvulas flex. Esse carro tem airbag duplo, tem freios ABS, tem câmbio automático, um carro para 7 lugares motor 1.8. O preço dele é R$ 33.900. Está esperando por você aqui na Facecar. Você vai curtir. Vem pra cá!